Salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Galera, eu sou o Eros e olha gente, estamos aqui pra gente finalmente tentar conseguir pegar a relíquia divina. Pra quem não sabe, assim que você desbloqueia, consegue passar aquela fase secreta da DLC, você consegue desbloquear essa relíquia aqui chamada de relíquia amaldiçoada. Ela faz fraquejar, você fica com apenas um de vida e também vai trocando os tiros, porém se você conseguir matar alguns chefes utilizando ela, ela se transforma em uma relíquia divina, onde tem várias habilidades aí muito interessantes que eu tô muito afim de pegar. Então vamos lá, como vocês podem ver aqui ó galera, na minha relíquia amaldiçoada, já consegui matar aqui alguns chefes pra gente poder conseguir chegar na relíquia divina. Pra você ter que matar alguns chefes utilizando a relíquia amaldiçoada. Foi isso que eu já fiz, pra poder adiantar um pouco o processo e não demorar tanto aqui no vídeo. Vamos até trocar o super aqui galera, ou mentira, vamos no super 1, porque a gente vai tá utilizando o Cuphead. E vamos aqui no palhaço, meus amigos, esse negócio aqui é difícil viu, é difícil pra caramba. Aqui pra mim cara, eu não sei se pra vocês também tá assim tá, mas aqui... Ai, 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 vai ser difícil isso aqui. Aqui pra mim, os chefes que são no aviãozinho cara, não funcionam galera, não contam. Não sei se pra vocês tá assim também, então se alguém puder comentar aí pra mim, se tá assim pra vocês também. Pô, eu agradeço muito gente, eu agradeço muito cara. E vamos lá, vamos tentar matar esse palhaço aqui com uma vida, vai ser complicadíssimo. Mas vamos lá meus amigos, bora lá que eu acho que vai ser de boa até, vai ser complicado, mas vai ser de boa. Só morrer algumas vezes que a gente aprende. É normal. Cara, esse tiro, o ventinho é muito ruim né galera, você é louco. Esse tiro aqui é o único que vale a pena aí, que foi bom mesmo, nessa DLC né. Isso na minha opinião cara. Deixa aí também nos comentários galera, qual tiro que vocês estão mais gostando aí na DLC. Tô curioso pra saber a opinião de vocês hein meus amigos. Beleza, olha aí, cara eu vou aproveitar pra dar um super aqui nesse cavalinho, que eu odeio esse cavalo véi. Eu odeio ele, de uma forma que vocês não fazem ideia. Olha lá, olha aí, agora que eu vi que a gente tá com... Tava com duas vidas né. Tava, tava, tava. Vai vir aqui ó. Aqui nós mata ele, boa. Ixi cara, agora complicou, precisava tá com duas vidas agora. Vamos ver, quem sabe com o pé... Ah, não deu. Ixi cara, acho que vai ser difícil isso aqui hein meus amigos. De primeira vai ser difícil. Vamos lá, vamos tentar matar essa última parte dele aqui. Essa parte aqui é a mais difícil que tem da fase né. Apesar que dá pra passar cara, eu acho que dá pra passar. Só não pode tomar o dano. Pra essas bolotas que eles vão jogar aí ó. Ah, mentira. Eu caí bem em cima de um cara. No finalzinho galera. Bora lá. Boa gente, consegui aqui cara. Nossa, foi de segunda. Foi de boa até hein. Essa parte aí eu adiantei um pouco o vídeo, mas... Foi de segunda, foi muito bom hein. Deixa eu ver aqui ó. Consegui dar todos os supers. Ah, tiramos um ar ainda. Você é louco, bom demais. Vamos ver se contou né. Porque as vezes conta, as vezes não conta. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, aparentemente nada aconteceu com ela. Me... Tô me lascado hein galera. Porque agora as fases aqui pra frente são muito difíceis. A de aviãozinho, como eu tava falando pra vocês, parece que não tá sendo muito boa pra poder fazer esse negócio aqui cara. Eu vou tentar. Não sei se dá pra se conta aleatório, os chefes aleatórios. Eu vou tentar aqui o dragão. É um chefe difícil, mas é um chefe que eu gosto dele. Então meio que eu já conheço um pouco da gameplay com ele. Então vamos lá galera, vamos lá, vamos lá. Essa é a primeira parte que eu vou junto com vocês. Se caso eu não conseguir... Ah tá, essa parte não valeu. Não valeu, não valeu. Depois, agora sim. Se caso eu não conseguir, aí eu faço em acelerado de novo. Pra vocês poderem ir acompanhando junto hein galera. Bora lá, bora lá, bora lá. Aproveitar pra tentar dar o parry aqui. Não vou me arriscar também não. Não quero me arriscar porque... Eu sei que vai ser difícil. Ó, a gente já tá com duas vidas, agora que eu vi. Aí sim, duas vidas, já ajuda muito. Já... Ih, caramba, aí já lascou tudo. Aí já lascou tudo galera. Poxa, eu tava contando com essas duas vidas, hein. Hum... Ai, ai, ai. Ah, beleza. Essa parte aqui é um pouco mais de boa. Só tem que tomar cuidado com os foguinhos que você vai pulando. Ai, ai, ai. Ah, me acertou ainda. Filha da mãe, cara. Vamos lá de novo. Aí galera, chegamos aqui nessa parte de novo, cara. Bora lá, bora lá. Agora eu tô melhor. Não tomei dano lá igual aquela vez. Porque aquela hora eu vacilei, na real. Não era pra tomar dano ali. Aquela parte é muito fácil. Aqui também não é pra tomar dano. Mas pode ser que aconteça. Aí se acontecer, lascou. Que a gente depois vai pra parte mais difícil. Nossa, velho. Que agonia. Esse tiro é muito ruim, cara. Isso é louco. Não, é ventinho, não. Eu tô me complicando ainda mais com os tiros aqui. Isso, esse tiro que eu queria. Esse tiro é bom pra esse chefe. Aê, boa. Aí, agora aqui. Aqui eu acho que vai ser o melhor tiro esse aqui mesmo, galera. Vou aproveitar pra dar o super, obviamente. E pra tomar o dano também, né? Claro. Óbvio. Ai, mano. Isso aqui vai ser muito difícil, galera. Mas bora lá, simbora. Partiu. Ah, véi. Ó, galera. Desisti aqui do dragão, meu amigo. Muito difícil. Já morri aqui pelo menos umas seis vezes ou mais com ele. Então, vamos tentar outro chefe. Que, não, não dá, cara. Tá muito difícil. Vamos ver a baronesa aqui. Geralmente ela é um pouco mais de boa. Então, vamos ver se a gente consegue passar ela. Porque aquela lá... Nossa, é louco, cara. Não dá. Meu amigo. Bora lá, galera. Na baronesa que vai aparecer aí na série do Cuphead na Netflix, né? Vamos tentar passar nela aqui, cara. Nossa, esse tiro aqui vai ser muito bom. Vou tentar manter ele. Eu acho que ele vai ser muito bom aqui. Acho que eu morri. Ah, cara. Bora lá de novo. Bora lá de novo. E ele... O chocolatinho de novo, cara. Eu não gosto desse chocolatinho. Eu não gosto dele, cara. O deixo de chocolatinho é aquele cara que fica pulando. Morri de novo. Uh, consegui desviar. Boa. Ah, vou ter que ir para o outro lado. Isso. Vai... Vai o bumerangue, não. Como é que chama? Perseguidor. Tá bom. Esse aqui é bem que um perseguidor, né? Só que ele dá bem mais dano. Então, acredito eu que vai ser muito melhor aqui para nós. Realmente, eu acho que está de boa, hein, galera? Nossa, que vacilado que eu dei, hein? Nossa. Obrigado. Obrigado. Música Uh, boa galera, consegui, mano, consegui matar a baronesa, olha, falo pra vocês que a baronesa até que foi mais ou menos de boa, não sei quantas vezes morreu, mas pareceu pra vocês todas as vezes, não consegui dar perna nessa fase, tava muito tenso, cara, vamos ver, vamos ver se mudou alguma coisa aí na relíquia, mudou, hein, uh, mudou, cara, mas acho que ainda não aconteceu nada, hein, Tem um negócio de girar aqui, mas eu já fiz todas as vezes, eu fiz em live, aí eu não consigo mais, cara, agora, eis a questão, qual chefe que a gente vai, hein, qual chefe, galera? Ó, galera, eu decidi que eu vou aqui no pirata, cara, vamos tentar, porque eu gosto desse chefe também e eu acho a fase um pouco mais fácil, não que seja fácil, mas um pouco mais do que as outras, tá? Então vai ser isso, vamos tentar, né, meus amigos, bora tentar, ai, e aqui também a gente consegue dar mais power, é que eu não tô conseguindo, aí, ó, consegui dar o power ali, já ajuda a gente pra caramba, o que que vai mandar? Nossa, os cachorrinhos já, cara, vou ter que soltar super aqui pra poder evitar de morrer pros cachorrinhos, cara, essa parte é bem chatinha, boa, tomo com dois poderzinhos bons aqui agora, hein, galera, olha, ô, louco, que isso, cara, foi muito rápido, nossa, esse tiro é muito roubado, Esse tiro tá muito forte, cara, ele de novo aqui, aí, escureceu, foi tudo, mas ainda dá pra enxergar Ah, mano, não acredito, não consegui dar o power ali o suficiente, os cachorrinhos de novo, os cachorrinhos com a bolota agora, né, beleza, vamos aproveitar pra dar o super nele, preciso morrer rápido Nossa, essa parte é a parte mais chatinha, velho, vocês viram o pirata voando lá no final, cara, é muito engraçado essa cena Isso, 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 mas não, ó, tem muita chance da gente conseguir passar isso aqui de primeira, hein, galera Essa parte aqui, só prestar atenção, só prestar atenção que vai Ai, 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 eu acho que, hum, boa, mano, nossa, não acredito, foi de primeira, nossa, foi boa demais, cara Eu sabia que o pirata ia ser um pouco mais de boa, mas não sabia que ia ser tão mais fácil assim, né E aí, aí, não aconteceu nada ainda, hein, galera, deixa eu ver aqui Calma Relíquia divina, aí sim, cara, conseguimos a relíquia divina Ó, mano, eu fiquei meio decepcionado, hein, galera, eu fiquei esperando, tipo, uma cena Pá, você conseguiu a relíquia divina, mas não foi muito bem assim Mas, pelo menos, a música mudou, né, galera, ó, escutem só a musiquinha bem maneira A música mudou e tá bem mais legal, mas fiquei decepcionado, cara, eu esperava aí uma cena bem mais legal Mas é isso, então, gente, obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal se você for novo E tamo junto, galera, me segue lá no Instagram também, que é o ErosTube E espero vocês no próximo vídeo de Cuphead aqui no canal Tamo junto, gente, até mais e tchau!